Sem a prótese, é assim que o Samuel anda. Ele nasceu com uma má formação nos pés e sua perna esquerda tem diferença de 10 centímetros da direita. Há um ano estivemos aqui contando a história dele e da sua família, que lutam para que o Samuel consiga andar sem as próteses. A prótese que hoje ele usa foi conseguida através de uma rifa. A mãe conta que a última cirurgia do Samuel foi feita em dezembro de 2019. A cirurgia do Samuel foi em dezembro, lá em Londrina, correu tudo bem. Porém, ele está crescendo muito e as deformidades estão aumentando. Então, ele precisa desse alongamento ósseo, agora essa reconstrução. Apesar de todos os desafios, Samuel é uma criança feliz e cheia de energia. É essa alegria que motivou os pais a lutarem por um melhor tratamento. Alguns médicos indicaram a amputação, mas pesquisando por especialistas, os pais encontraram um médico em Curitiba que pode mudar o caso do Samuel. É uma cirurgia bem complexa, vai ficar com os aparelhos de seis a oito meses. Então, a gente está com o coração apertado com essa cirurgia, porque ela é bem invasiva e ficar com esses aparelhos nos ossos, alongando. Então, a gente fica com o coração apertado, né? Franciele, a gente sabe que você já passou por diversos especialistas, inclusive alguns falaram sobre amputação. Mas a família viu aí essa esperança dessa cirurgia lá em Curitiba, que é lutar para dar a melhor possibilidade para o Samuel. Fala um pouquinho disso para a gente. Sim, desde pequenininho, quando ele nasceu, no primeiro mês de vida, a gente recebeu o contato desse médico, que é especialista na boa formação que o Samuel tem. E lá atrás a gente falou assim, não, a gente não consegue. Então, vamos continuar do jeito que está, né? E quem sabe mais para frente. Agora surgiu essa oportunidade, né? Nós levamos o Samuel, né? No doutor Richard. E ele nos deu, assim, grandes chances, né? Do Samuel caminhar. Ele até falou que por ele, ele não faz a amputação no Samuel, né? Que ele quer seguir na reconstrução com o Samuel. A gente vai seguir na reconstrução, lutar com todas as nossas forças que Deus dá para a gente, né? Que a nossa força vem dele, a nossa alegria vem dele. Então, a gente vai lutar até quando a gente puder, né? Para esse alongamento, para essa reconstrução, né? Que vai até os 15 ou 18 anos do Samuel. Todo o custo da cirurgia e do pós-cirúrgico fica em mais de 30 mil reais. A data da nova cirurgia já foi marcada, dia 14 de dezembro. Agora é lutar contra o tempo para conseguir o valor. Você pode ajudar através da Vaquinha Online. É só buscar pelo nome do Samuel. Através também do Pedal do Samuel, que será no dia 1º de novembro. Onde todas as inscrições serão revertidas para a cirurgia. Ou também através da conta poupança. A conta é do Banco Santo Ander, agência 3274, conta 600, 10, 49, 15. Responsável pela conta, Franciele Nunes dos Santos, Kaiser da Silva. A gente pede, assim, de coração, eu como mãe, peço para o meu filho, né? A ajuda de todos, colaboração de todos, para que ele venha conseguir o seu sonho de participar de uma corrida. A gente está com a Vaquinha Online, né? Tem a Pedalada, que será um evento muito legal aí, que o pessoal está organizando. Temos também, espalhada pela cidade, os cofrinhos solidários, né? Para depois, para colocar o troco. Então, toda e qualquer ajuda será bem-vinda. E se você se sensibilizou com a história do pequeno Samuel, existem três formas de contribuir. Você pode participar do Pedal do Samuel, que vai acontecer no dia 1º de novembro. Pode também fazer depósito em conta ou ajudar na Vaquinha Online. Vamos juntos fazer e realizar o sonho do Samuel, que é correr uma maratona. Ele, desde pequenininho, né? Ele sempre fala para nós, né? Que a perninha dele vai esticar, que ele vai conseguir correr, que ele vai participar de uma corrida. Música Música